A paz dos seus irmãos, a paz do seu ouvinte da Palavra de Deus, amados nessa manhã, quero deixar o alimento da nossa alma, a Palavra de Deus que se encontra em 1 São Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, Mas vós sois as gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou, da estreva para a sua maravilhosa luz. Palavras de salvação, palavras de fortalecimento, palavras de ânimo para a nossa vida, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos chama de santo, aleluia, Deus fala que nos tirou da estreva para a sua gloriosa luz, aleluia, nós te agradecemos a Deus por essa rica palavra, Deus, dá um dia abençoado, Senhor toca nos corações, meu Pai, alegra o coração, tira a tristeza, tira o desânimo, fortalece, sustenta, dá vitória, meu Deus, nos seus trabalhos, nas suas famílias, nos seus ministérios, ó santo Deus, Israel, que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa tocar bem profundo, que o Senhor possa alegrar o coração daquele que está triste, Senhor, que o Senhor possa curar aquele que está enfermo, aquele que está deprimido, Senhor, que o Senhor possa repreender todo o mal na sua vida, na sua mente, jogar por terra, Senhor, e dar a vitória, Senhor, nessa manhã, eu te peço essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amados, a noite estarei em live, às 22 horas e 30 minutos, que você venha estar comigo, amados, as lives têm sido uma bênção, amém, amados, vem estar, nós estaremos juntos orando, louvando, glorificando a Deus e Deus tem feito muitas coisas nessa live, Deus tem curado, tem libertado, tem salvado, tem feito maravilhas, amados, vem estar comigo, compartilhe também essas lives, para que chegue aqueles que estão necessitados, que estão aflitos, que estão enfermos, para que o Senhor venha também abençoá-los através da sua santa e rica palavra, amém, até então à noite, às 22 horas, se assim o Senhor nos permitir, amém, amados.